E aí galera, bem-vindos a mais um Caçador de Lendas e hoje estamos num lugar muito sinistro, sinistro de verdade. Mano, o pessoal fala que aqui vê pessoas caminhando, então aqui é um lugar sinistro muito de verdade. Eu não vou contar a lenda nenhuma e nem dizer onde que é esse local. Nós só vamos filmar. O pessoal que deixou nós gravar aqui pediu gelo. Vocês podem vir gravar, mas não contem pra ninguém, não falam onde é. Então nós não vamos gravar a parte de fora dele. Só por dentro. Só por dentro como é que é. O lugar aqui é muito grande, muito grande mesmo. Então vai dar um Caçador de Lendas muito massa, cara. Vai. Muito massa. Promete, esse promete. Agora já é quase três horas da manhã, tá? Então nós vamos estar caminhando ali e lá dentro, quando a gente estiver bem no meio desse lugar, vai fechar às três horas da manhã. Aí tudo vai começar a mudar e acontecer. Então bora pro vídeo. Mais um Caçador de Lendas. Partiu, gurizada. Quero mostrar hoje a equipe. Simmel. Primeiramente, diz o teu nome. Matheus vai liderar. O Alan veio com nós. E veio mais nosso parceiro aqui. Em fase de testes. Em fase de testes para o Caçador de Lendas. Tu acha que vai aguentar a pressão hoje? Vai, vai. E o Simmel está fazendo a primeira filmagem. Vou filmar ele com a minha GoPro. Olha só. Isso aí. Partiu, Caçador de Lendas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem, Simmel. Vem, Simmel. Como aqui é bem grande, vamos ficar todo mundo junto na moralzinha, tá? E no outro vídeo, a gente acabou correndo lá no matadouro. Deu uns barulhos estranhos e a gente correu. Hoje, nós vamos tentar ficar. Ficar firme, tá ligado? Tipo, se dá algum BO, algum barulho estranho, nós vamos ficar firme pra ver o que que é. Registrar. 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 Isso. Aqui já tem um porão. É uma das primeiras salas. Aqui o negócio já começa a ficar assombroso. Olha só esse lugar E hoje vamos filmar tudo Hoje vamos filmar tudo Olha essas paredes Vamos filmar aqui e depois nós descemos Aqui vai ser o porão Olha aqui um elevador desativado Dá medo de entrar num lugar assim Por isso mesmo pra nós vir gravar Nesse lugar aqui Nós decidimos vir com bastante gente Trazer toda a equipe mesmo Pra gravar Olha só o cenário daqui Vamos começar a descender o porão? Foi Parece mais um alçapão isso Aqui tem mais uma sala Isso aqui o que é? Os armários de ativação Tudo de ponto de luz Eita Vamos lá A gente não entrou nas portas Continuamos, filho Espera Depois a gente não entrou nas portas Olha lá Vamos começar aqui Esse é o porão, né? Aqui eu vou acessar Nossa Olha aqui E aí, vamos fazer o seguinte aqui Vamos se abaixar aqui E vamos apagar as luzes E vamos pedir se tem alguém aí Se abaixa, não se abaixa Apaga a luz do celular E sem nada Apaga a luz do celular Espera aí E aí Tem alguém aí? Tem alguém aí? Repete aí Tem alguém aí? Nada Por enquanto Por enquanto Parece que tá tudo tranquilo Oh Ah, sei que mexeu ali Até matar a basura Olha esse cano Tudo podre, olha Nossa Sai pra cá Ei Sem se dividir Vamos, pessoal Vamos, vamos, junto Nossa, apareceu aqui O que que foi isso? Hã? Caiu um cano daí Nossa, aqui é enorme, né? Meu Deus, é um labirinto, cara Olha o teto caindo Não, é tinta, né? Só tinta O que é isso? Ih, aqui tem um cheiro diferente, né? Tem Cheiro de tinta, um negocinho Parece cheiro de carne podre Isso sim Não, não é de tinta não, né? Aqui já é uma da saída Tá, não corre, não corre Vamos lá ver, filhão Tem alguém aí? Vamos lá ver, vamos lá ver Essas latas, acho que fica aí Também isso aqui deve estar Tudo podre, né? Vamos fazer essa da esquerda agora Espera, eu escutei uma voz Alguém falando Cheryl Uma mulher me transformando Uma mulher falando Escuti uma voz Não escutou? Não, não Eu escutei Eu fui não escutar Sabe alguma coisa que eu me transformo Uma mulher me transformando Cheryl Alguma voz Uma mulher me transformando A who ele está escutou Esseuka IssoOTHES Olha Issu Escuti Issa Certo Sim yes Nossa É O ? Que 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 ele comparte . Já a rua que me deu um curto. Nossa, mano. Ó. Caralho. É barulho lá em cima, né? Sim. Eu também escutei agora. Olha aqui. Nossa. Olha só esse sistema, cara. Por que tanto galão de óleo tem, né? Caralho de trombone. É lá. Lá o cara falou que tem um alarme, né? Isso. Eu acho que tem a porta desligada, né? Olha esses tanques, né? Que louco isso aqui, cara. Olha, exopor lá. Sim. Todos os canos são rodeados por exopor. Tudo podre, né? Isso que eu tô. Vou fazer outra parte. Ó. É os canos. Só pode. Olha. É daqui de cima, ó. Tá lá de cima. Tá porra. Dentro de perto. Tá. Não corre, não corre. Nossa, tá funcionando bem clarinho. Aí. Ah, aqui era o elevador, ó. Aqui desce o elevador. Desci aqui embaixo. E essa porta aqui? Essa eu não sei, velho. Nossa, olha esse lugar aqui, velho. Caralho, velho. Caralho, os pequeninos tem em cima. Nossa, olha o degrade que tem aqui. Vai te subir. Nossa, bati-me na boca. Caralho, meu. Olha só isso. Olha esse estante aqui, Júlio. Olha só. Olha. Isso aqui é tudo madeira. Olha pra lá. Que que é isso aqui, cara? Nossa, olha a janelinha que tem. Olha pra lá. Tem uns banheiro lá, cara. Júlio. Vamos tentar espiar ali. Olha pra lá, velho. Você vai cuidar pra subir nesse esquema aqui? Dá, eu tava em cima. Pode ir, pode ir. Olha aqui, ó. Caralho. Oi, Júnior. Olha ali, meu. Aqui é aberto já. Ali é fora já. Nossa. Ali é fora. Ali tem os banhoás feminino, masculino. Desce ela. Ai. Nossa, quase veio com a cara nesse cara aqui. É, mas esse lugar aqui, tipo... É só... É só um mito. Eu acho que é mais mito. Vem um pra cá. Senão não vai ter espaço pra não sair. Caralho, velho. Vem, 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 vem. Não corre. Vem, 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 vem. Vai correr pra um monte, velho. Tem nada essa merda aqui. Tem um bato no vento aqui. Dá na linterna de volta. Olha, essa linterna para de funcionar, cara. Que merda. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem que vir. Tem que vir. Bastante de linterna. Bastante de linterna. Porque parece que o cara tá indo, tipo... Sempre iluminando a frente. E atrás também. Mais de trás parece que tem gente sempre caminhando, né? Parou? Aí, ó. Beleza. Tá. E eu pulo lá pra mais de trás. Vai. Ó. Ó, ó. Psst. Sabe como o cara dá um passo no concreto? Nossa, olha que gelado aqui, mano. Que foda. Olha os buracos. Que bagulho. Que bagulho. Ou isso foi de verdade, Galizana? Olha os tetos, ó. Não me caiu nesses tetos. Nossa, que medo de dar de colocar a cabeça. Terance-me. Foda-me. Foda-me. É isso, cara? Fique cheio de sala agora, viu? Olha aqui, ó. Oh! Já entrou? Já entrou. Já entrou? Vamos lá. É, pra fora. pode ficar aqui antes a porta continuamos por aqui vamos lá em cima onde tem aquela mensagem que escreveu na parede eu acho que esse clima gelado cada pouco a gente sai de um lugar mais quente e entra em um lugar gelado acho que é por causa das paredes olha o tamanho das paredes aqui está bem gelado e aqui já esquenta e a escada eu estou meio perdido aqui olha o tamanho disso olha a cabeça para cá nós já fomos ou não? e a gente saiu por aqui era por aqui eu acho né era por aqui na cozinha era aqui na janela eu acho que é uma janela é por lá aqui ó sim, calma a gente está procurando uma mensagem aqui ó alguém morreu aqui afasta-se olha a mensagem aquela mensagem do rabo ele chuta mais mesmo que essa daí e essa pena aqui já vamos dar uma introdução agora nossa olha a vela não tinha visto aí só bobeira galera aqui é o seguinte esse desafio foi lançado para nós para vir ver se realmente aqui tinha alguma coisa de assombrado alguma coisa diferente entendeu? porque ó tem umas mensagens estranhas aqui nas paredes e aqui tem uma lenda tipo lenda não o pessoal comenta várias coisas eu não vou citar o que eles comentam porque tipo cai mal mas tem uma lenda sim nesse lugar e nós eu falei para os piados não vamos contar a lenda não vamos falar nada para não influenciar eles a ficar pensando na lenda no que pode ter acontecido no que não pode ter acontecido tá? mas o que? a gente andou lá pelo porão a gente andou em um monte de lugar né? aí tipo tinha cena ali tinha lugar que era bem esquisito tinha lugar que era frio tinha lugar que era quente mas eu acho que isso é por causa da parede tem parede tem lugar que tipo tem isopor na parede né? então como esse lugar mais ou menos era usado por um negócio que tinha resfriação de não sei o que que era mas por isso eu acho que é um lugar meio frio meio quente a única parte diferente desse lugar é que nós entramos numa salinha lá em cima salinha não tipo um porão com um negócio pulo grave tubo um negócio bem estranho ali nós entramos aí tá beleza nós estávamos gravando lá em cima aí do nada quando nós estávamos saindo pá a porta fechou na minha cara assim quando nós estávamos saindo e a porta de vidro tipo não tinha como sei lá alguém ir ali fechar nada e não bate nem vento isso não tinha vento não tinha nada eu só achei estranho a porta sabe daí nós meio que se asustentamos falei pro espial não vamos segurar vamos filmar dessa vez não vamos correr só que cara lá no que nem lá no matador foi outro clima lá foi diferente lá foi realmente lá foi assombrado lá posso dizer que lá foi assombrado sabe lá deu voz deu grito deu um negócio muito parecia que tinha alguém atrás de nós o Lucas estava comigo ele sentiu bem parecia que tinha uma mulher gritando atrás de nós com o vasoleiro não tinha nada e aqui realmente foi tipo um lugar calmo quieto só aquela porta do nada se abriu se fechou ah se fechou então fiquemos por aí vamos finalizar o vídeo eu não vou mais filmar lá por fora nada porque o cara que deu autorização ele falou ó eu vou liberar o cenário pra vocês vou contar o que aconteceu só não quero que vocês contem no vídeo o que aconteceu pro pessoal não ficar procurando internet querendo vir aqui e tal e dar bolarelo só realmente eu acho que aconteceu sim essa história tá mas é um lugar calmo já é mais já é passada de 3 horas no porão nós estávamos lá embaixo bem quando nós estávamos lá embaixo virou as 3 horas sabe e claro tinha uns barulhos estranhos barulhos disso aquilo mas eu acho que é até porque tem bastante vidro no chão tem um entulho no chão conforme o cara vai caminhando pode ser dessas coisas que dá barulho cano velho deve ter rato passando dentro dos canos então eu acho que aqui não é assombrado só teve aquele sinal da porta eu não sei o que aconteceu mas se é uma assombração mesmo aquilo lá a porta ia fechar ia dar grito ia dar um negócio pra expulsar nós de lá e só a porta fechou tá então valeu fica com mais um Caçador de Lendas o que é o que é Obrigado.